Hoje é feriado e aí eu falei para minha esposa que eu ia ficar sem fazer nada mas ela falou você já não faz nada a semana inteira tira essa bunda da grama e vai cortar grama é realmente a grama tá grande como você tá vendo aí pode ver né então pode ver tá aí a grama tá grande mesmo e é não tem por onde vou ter que cortar grama mesmo meus pés de banana e o mato tá alto tá parecendo a floresta então não sobrou nada para fazer vamos lá pegar o material equipamento e vamos cortar grama aí sou eu já cortando a grama né claro eita nós é uma trabalheira isso dá uma dor nas costas dor na perna dor no pé dor no joelho e vamos acelerar para acabar rápido isso aí então tá quase acabando pessoal é olha aí ó mas eu não trabalho sozinho aí tá a produção né a minha esposa bispa Rose amada linda idolatrada salve salve com a camiseta da marcha para Jesus é do staff do ministério da marcha e daí fazendo fazendo a limpeza né porque é claro depois que corta a grama tem que juntar tudo olha os montinhos como é que fica aqui ó vou mostrar para vocês aqui tá vendo olha aí os montinhos é tá aí ó o montinho ela aí continua na lida eu já acabei já acabei pessoal e ela tá aí ó né limpando e tal depois a gente bota tudo isso em saco e põe no lixo tá pessoal é isso aí a gente põe tudo no lixo mas olha aí o resultado final valeu a pena que vocês acham já deixa no comentário aí se vocês acham que ficou legal se valeu a pena olha só pessoal o quintal tudo limpinho tudo higienizado pronto para grama crescer de novo tem mais um montinho aí tá alto montão lá mas isso daí a gente já tá tirando tá pessoal mas já deixa o like já fala se você gostou que que você achou desse dessa corte de grama aí tá já deixa nos comentários aí e se prepara porque tem mais aí no vlog do bro tem mais valeu fui